Se você quer a sucessão desse lugar aqui, se mexe, Zéssica, se mexe! Eu não posso, gente, eu tô passando mal, cara. Meu Deus, que nojo, Ferdinando! Sua babaca! Jéssica que tá passando mal, meu amor. Eu tô achando até que ela tá grávida. Jéssica tá grávida? Claro que não, gente, que grávida. Eu, hein? Vira essa boca pra lá. Peraí, meu bebê, você tá... Ai, Jéssica, você acha que você tá grávida? E eu aqui, meu Deus do céu, achando que ela tava passando mal e brigando com ela. Você tá grávida, Jéssica? Claro que não, gente. Eu tenho a menor condição de estar grávida. Tô no auge da minha carreira, estudando pra caramba. Não cuido nem de mim, cuidando da criança. Não, mas você tem uma mãe aqui, meu amor. Porque se você estiver grávida, eu vou cuidar de tudo. Você vai se dedicar aos seus estudos e eu vou fazer tudo, tudo. Vou cuidar de tudo pra o meu neto ter o quê? Tudo do bom e do melhor. Nossa, como é uma benção um neto na vida de uma pessoa. Uma benção. Ai, neto é vida, neto é amor, neto é tudo. Sim, porque eu, meu amor, se for preciso, eu faço até empréstimo pelo meu neto. Ai, que lindo. Jéssica tá grávida. Eu tô, gente, eu tô achando, sabia? Menina, eu tô achando que é gravidez mesmo. Porque mexeu a... Ai, mexeu? Mexeu. Meu bebê. Vê se dá pra ver que a cabeça... Que isso? ...